Coisas que eu sinto no meu coração Tranca duas sete chaves pra não partir pra emoção Você foi meu tudo, agora não é nada Minha única saída era o flux e acachonrada Uh, que saudade do bailão Era fumaça subindo e pulcetada no chão Uh, que saudade do bailão Era fumaça subindo e pulcetada no chão É um barril zero Catucando o seu coração Ah, 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 ah Uh, uh Uh, uh Uh, uh Entre paixões e colchões a saída É fuder até valer a pena Se não agora, depois não importa Bora marcar de tu me dá jota E eu vou te sarra Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Tu fote comigo Uh, que saudade do bailão É a fumaça subindo E pulcetada no chão, ai mozão mozão Uh, que saudade do bailão É a fumaça subindo E pulcetada no chão, ai mozão mozão E pulcetada no chão, ai mozão mozão E pulcetada no chão, ai mozão mozão